Eder! Fala tio Chico, boa noite, tudo bom? Boa lindão! Tio Chico, dá informação sobre a Kawasaki KLR650, se ela vem pro Brasil ou não? Caramba, deixa eu falar sobre isso Eder! Excelente pergunta! Olha que interessante, eu ia deixar pra fazer isso num vídeo à parte, mas já que você trouxe a baila aí, o assunto, deixa eu ler aqui pra vocês uma parada, que no mínimo é engraçada, né? Ó, chupinhado do motociclismo.com.br, tá aqui ó, a Kawasaki KLR650 será vendida na Argentina! Haha, pegadinha do baladro! Tá aí ó, meu querido inscrito, tá aí ó, Eder! Essa moto que muitos brasileiros, eles queriam aqui no Brasil, ela é uma moto perfeita aqui pro Brasil, muitos sentem falta dessa moto, pelo menos desse nicho de moto nessa cilindrada, que antes muitos tinham na 660, na XT660, da Yamaha, picolé de chuchu, e muitos órfãos dessa moto, e, infelizmente, não temos mais nenhuma moto desse segmento nessa categoria. Acabou, não tem mais. Só aqui no Brasil, nós poderíamos ter uma moto dessa pra vender muito, mas quem é que vai receber essa moto? Los Hermanos Argentinos! A Modicos, 16.990 reais, que convertido, obviamente, porque lá na Argentina, o real, ele vale o dobro, né? É um valor muito louco, né? Mas ainda nem peso, né? É valor de dólar mesmo. 97 mil reais! Tá? 97 mil reais numa moto dessa, que não vale, obviamente, 97 mil reais. Mas pouco importa! Pouco importa! O mais... Eu não tô falando que chegaria por 16.990 aqui no Brasil, não, gente. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que... Olha que absurdo! Que coisa mais... Eu sei que o Mestre Splinter provavelmente vai assistir esse vídeo. E aí eu espero que você, Mestre Splinter, me dê algum tipo de justificativa louca pra dizer por que o Brasil não recebe a moto dessa. Obviamente você vai ter. Mas pra mim vai ser uma justificativa louca, porque um país quebrado, falido como a Argentina, né? Que as pessoas estão realmente só comprando dólar, a moeda vale nada, mas ainda assim, é um país que tem várias marcas, tradicionalmente tem uma diversidade de marcas grande, que é um país muito menor do que o nosso, que é um país colossal, com uma população gigantesca, altamente consumidora de motos, não vai receber uma moto excelente, que venderia... A Kawasaki do Brasil sabe que venderia bem, sabe disso porque o mercado brasileiro, ele tá deficiente desse tipo de moto, não tem. Brasil, ele praticamente, ele ainda usava a XT-660. Muitos brasileiros não compram a moto, tipo, não compram a Versys, porque não gostam do tipo de moto crossover. E a Kawasaki do Brasil, o pessoal da Kawasaki sabe que eu gosto deles pra caramba, é uma das poucas marcas que eu não bato. Eu não bato, acho que nunca bati tanto assim na Kawasaki. Já bati em relação às revisões da Versys, eles já mudaram isso. Eu sou um dos caras que admira muito a Kawasaki do Brasil, pela postura que eles têm como marca, as práticas de mercado que eles têm aqui no Brasil, que são agressivas. Mas, pô, Kawasaki, sabe, faz uma cagada dessa. Eu não sei se o mestre Sprinter vai dizer, ah, mas aí é uma operação diferenciada, e aí eles decidiram outra. Pô, baralho, meu irmão. Traz pra cá. Traz pra cá a KLR650. Pode ter certeza que o brasileiro vai consumir isso aqui feito água. Ah, mas vai chegar caro. Paga pra ver, fi. Paga pra ver. O brasileiro é trouxa, tá pagando 15 mil numa moto de plástico da Honda. Você acha que não vai pagar, sei lá, quantos mil reais? Ah, bota essa bosta pra cá. Vai pagar, a moto é boa. A gente sabe que é boa. A gente sabe que o motor é bom. A gente sabe que a moto tem qualidade. Agora, mandar pra Argentina e não mandar pra cá é, no mínimo, uma piada. Nada contra Los Hermanos Argentinos. Mas, por favor, gente. Pessoal da Kawasaki, acordem. A gente tá precisando de uma moto dessa, uma moto trail verdadeira mesmo. E dá uma opção aí pra gente sair um pouco da Versys. Que pra muita gente não interessa. A Kawasaki perde, inclusive, e quero deixar claro, a nova Versys é excelente. Excelente. Superou todas as minhas expectativas. Todas. Com exceção daquele biquinho ridículo que eu tô fazendo só uma gozação. Mas superou todas as minhas expectativas. Você quer que a Kawasaki tá de parabéns, né? Pô, por que que não traz uma moto dessa pra cá, bicho? Pra suprir a falta que a XT660 faz. 23 litros de tanque, gente. É uma moto que, pro brasileiro que tá aí, que trabalha no interior, que tem casa no interior, o cara que quer ir pra roça dele, que tem uma grana, que tem uma casa de campo, ou o cara que quer ir metendo no barro mesmo, essa moto é o sonho de consumo de muitos brasileiros. E só vem pra Argentina. Não vem pro Brasil. Então, são algumas das várias incongruências que algumas marcas praticam aqui no Brasil. Não tem explicação. Não tem uma explicação racional. Não tem. a não ser alguma justificativa pífia, cretina, que a Kawasaki do Brasil dê. Eu só vou entender isso. Algo cretino. E a covardia que a Kawasaki não tem. É isso que eu me recuso a acreditar. Que a Kawasaki não é uma marca covarde. Nunca foi no mercado. Ela nunca teve medo de tirar uma moto de linha pra colocar uma outra moto em cima e cobrar o mesmo preço pra jogar o jogo justo, um jogo legal. Eu vou dar exemplo. Quando saiu a Z300, os caras meteram a Z400, aumentaram um pouco, mas botaram um preço ultra competitivo. E não tiveram medo de tirar a Z300. Quando tiraram a Ninja 300, botaram a Ninja 400. Deram cacetada na moto. Show de bola. Não tiveram medo. Nunca tem medo. Então é uma marca que não tem medo de errar. Por que não traz uma moto dessa, Kawasaki? Vocês estão aprendendo com os japoneses lá do Piccolo e Chuchu, Yamaha? Estão ficando covardes também? Pô, acorda pra vida. Traz a KLR 650 pra cá. Vocês vão vender. Vocês vão dar opção pras pessoas que não querem uma crossover. Pra ter uma moto decente, uma Trail. Tá? Então acorda pra vida aí, pessoal da Kawasaki. Nada contra os argentinos. Mas é um país falido. Tá? Brasil tem muito mais condição de vender essa moto do que a Argentina. Tchau, tchau.